Falando da interação, eu volto a interagir com o Renan Gouveia em Foz do Iguaçu, porque o fornecimento de água em Foz do Iguaçu está comprometido. E parece que é porque faltou luz. Que história é essa, Renan? Pois é, né, Wagner? Falta luz, acaba água. Como assim, né? Eu vou explicar pra vocês, tá? De acordo com as informações da Sanepar, é o que aconteceu, né? Teve realmente uma falta de fornecimento de energia na estação de tratamento que fica lá na Vila C, que é uma região bastante populosa aqui em Foz do Iguaçu. E pra poder distribuir a água, precisa um pouquinho, na verdade, da energia, né? Pros equipamentos funcionários fazerem aí a distribuição. E aí, como faltou energia, aí 70% da cidade, na parte urbana daqui de Foz do Iguaçu, está aí ou ficou aí sem o fornecimento da água. Só não atingindo algumas partes ali da região sul da cidade que já depende de uma outra estação de tratamento aqui da Sanepar. Só que a Sanepar também informou que às 4 horas da tarde, da madrugada, já reforçou tudo, tá? E aí é voltar ao normal a partir das 6 horas da tarde. Orientação, vamos economizar a água.